Marinalva, o que houve Marinalva? Bom, há muito tempo que eu tenho problema de gastrite. Sim. E agora tá demais. E eu não tenho condições de pagar um exame, né? Sim, sim. Então eu queria ver como que eu faço. Deixa eu te explicar. Gastrite é um termo muito amplo. Gastrite, para o paciente, significa inflamação no estômago. Para quem faz endoscopia, é uma feridinha. Para quem faz a radiologia, é uma manchinha. Então gastrite, normalmente o que você chama de gastrite, é azia, dor no estômago, má digestão, barriguinha inchada, alteração no intestino. Cuidado com esse termo gastrite, porque é bom pesquisar se realmente isso é uma gastrite. Isso pode ser um refluxo, pode ser uma úlcera, pode ser uma dor de rique, pode ser um monte de doenças causadas pelo aumento do ácido clorílico, pode ser inclusive problema intestinal. Que medicação toma alguma? Uma gastrite, só toma aquela... Ameprazol. Ameprazol. Cimetidina. Cimetidina ou ralentidina. Ralentidina, só isso. São os medicamentos que normalmente se usa para problemas causados por aumento de ácido e exigais. Eu vou fazer um check-up para ver o que eu tenho mesmo na Bento. Então seria recomendável a senhora solicitar o médico que pedisse uma endoscopia. Eu fui no médico, ele mudou a minha alimentação todinha. Sim. Aí graças a Deus eu estou ótima.